Bora ver, desafio de pai e filho Quem é que bate nos pezinhos? Ah é, machadinho A bola não ajuda Habilidade, ó Chegando aí, ó Vai galera que tá ficando bonito Levantou Tocou Aí ó, habilidade Qualidade, habilidade Isso aí, isso aí vem de beijo galera Isso aí, todo mundo que nasce com o dono Isso aí Ó, ó Olha Ela é de capitaciga De ladinho Aí vai Deu uma levantadinha Tocou de ladinho Não tirou o foco Mas continua Tocou Ó, sem deixar cair Que habilidade meus amigos Só uma brincadeira de Natal mesmo Pra Natal pra vocês De paz, de saúde, de alegria Tudo de bom Temos aí juntos Automaticamente misturado Tchau 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 Tchau